Eu vou Chega sexta-feira preparado já estou Para ver minha vovó e também o meu vovô Na chegada lá do sítio, quando a porteira eu passo Vovó me espera com um beijo e o vovô com um abraço Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Passar o fim de semana lá no sítio do vovô O sítio do meu vovô realmente é uma beleza É um lugar abençoado pela própria natureza Lá no alto da invernada, quando vai morrendo o dia Canta triste a siriema e a codorna em assovia Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Passar o fim de semana lá no sítio do vovô Lá no sítio do vovô Minha rede é seu colo Meu chuveiro de água fria é a pica do mojolo Toda tarde meu vovô com toda satisfação Me leva pra passear na garupa do alazão Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Passar o fim de semana lá no sítio do vovô O vovô e a vovô falo com toda franqueza São meu mundo de alegria e a minha maior riqueza A vovô me dá carinho, vovô me dá proteção O vovô e a vovô moram no meu coração Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Passar o fim de semana lá no sítio do vovô Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Passar o fim de semana lá no sítio do vovô